O meu estilo é sol, é água, é lua cheia, é poeta, é raia, é capitã e saia. O mestre, qual o detalhe para desfazer a ponte? Fala meus camaradas, como vão? Bom mestre, como desfazer a ponte, caso eu esteja utilizando em um momento acrobático, acabei meio que tentando plantar bananeira, tenho esse hábito já de cair na ponte, mas eu não consigo desfazer, porque eu não sei voltar ainda, não sei a ponte de reversão. De repente eu vou plantar bananeira, opa, passei. Aí imagina que, bom mestre, eu não consigo voltar ainda, o que eu faço? Como que eu desfaço? Porque eu não aprendi a reversão. Só lembrando que nós temos um tutorial, passo a passo, para a ponte e reversão. Nós também temos vários tutoriais também, que remete a ponte. Outros detalhes aqui nessa playlist, que remete a ponte também. E ao longo do conteúdo do vídeo, vai estar rolando vários e-cards aí, caso você queira aprender algumas artimanhas da ponte. Então eu vou te mostrar um detalhe simples para você desfazer a ponte, caso você ainda não saiba a ponte de reversão, tudo bem? Primeiro detalhe, o que é importante, tá? Eu ter essa consciência do olhar, meus camaradas. Vou descer na ponte de novo, tá bom? Tô aqui. Se eu tiver essa consciência de parar, de ficar só olhando para o chão, e olhar um pouquinho para cima, olha só que legal. Reparam que essa minha mão direita, eu vou entrar os dedos para a mão esquerda. Entra aí. E essa de entrar, eu tenho uma segurança, tá bom? Pelo giro do ombro, de soltar minha mão esquerda. Aqui, ó, eu desfiz. Posso voltar a gingar, a fazer o que eu estava fazendo. Entende? Eu não preciso necessariamente deitar para desfazer a ponte, porque a maioria da galera que está aprendendo ali, e até começa a brincar na ponte, não tem essa artimanha de desfazer pelo lado, e aí normalmente, tá bom? Deitam, né? E ficam lá doitado. Sem contar que se o chão for sujo, se você é um capoeirista que usa calça branca, camiseta branca, você vai se sujar. Então eu vou fazer para o outro lado, para você entender esse detalhe do giro da mão. Automaticamente você girou, né? todo o seu braço, a sua escápula aqui também, ela já fica bem encaixada, você consegue dar uma boa encaixada para você virar e desfazer a ponte, gente. É muito simples, mas é difícil para quem está aprendendo, mas é um artimanha aí, para que você não precise cair deitado aí e se levantar, tá bom? Do outro lado, dá só uma olhada no detalhe, agora eu vou fazer com a esquerda, veja o seu melhor lado de apoio, quando dominar bem, você treina para o outro, tudo bem? Estou aqui, lembrando, a mão esquerda, eu vou virar, tá bom? Os dedos para o lado direito, vou ter confiança de soltar, e virar. É isso, meus camaradas, desfaça a ponte, sem precisar cair lá, ficar deitadão, tá? Se você já consegue fazer, deixa nos comentários, se você vê alguém com dificuldade na ponte, né? E ainda não sabe a reversão, pode passar esse detalhe para esse camarada, né? Se quer aprender a cair na ponte, estou deixando um outro tutorial aqui, e é isso, meus camaradas. Muito obrigado, vamos usar dessa artimanha aí, porque é muito bacana, é ágil para desfazer a ponte. Roo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri